Música Meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos hoje aqui para falar sobre Hong Kong. Infelizmente, uma notícia ruim. Digamos que Hong Kong está dizendo adeus à democracia. Então é isso. Estamos aqui no comecinho do nosso inverno, com as baixas temperaturas chegando. E nós aqui, mais uma vez, eu sou o professor Correa, e pelo singular ângulo, nós estamos aqui trabalhando esse ponto para fechar o primeiro semestre. Vocês têm um tempinho aí para poder dar uma revisada. Vamos assistir os programas desde lá do início do ano, porque com certeza isso ajuda bastante aí nos nossos vestibulares. Então vamos lá, vamos falar de Hong Kong. Esta foi a notícia que eu postei lá no nosso Facebook no dia 24 do 6. Então vamos aqui, uma matéria do G1, dizendo O jornal Pró-Democracia é o jornal Apple Daily, de Hong Kong, anuncia seu fim após ser alvo de operações. O governo chinês tem usado a Lei de Segurança Nacional de 2000 para ampliar o controle sobre a cidade, que foi até 1997 uma colônia britânica e também para restringir a liberdade de imprensa. Então nós vamos falar um pouco disso. Bom, esse jornal era o principal jornal de oposição, ou podemos dizer o único jornal seriamente de oposição, não só aparente. E nos últimos meses vários executivos foram presos, o editor-chefe, o executivo-chefe do jornal, eles foram acusados formalmente de organizar um conluio, inclusive envolvendo países estrangeiros, um conluio para quê? Para destruir a imagem do Partido Comunista, consequentemente do próprio governo chinês. O dono do jornal, um bilionário chamado Jimmy Lay, ou Jimmy Lai, vamos nos ater aqui a pronúncia, mas este bilionário foi acusado de conspiração. Ele, aos seus 73 anos, ele cumpre pena por várias sentenças, várias acusações, acusações que envolvem fatos ocorridos nos últimos anos, por exemplo, envolvimento nas manifestações pró-democracia. E, então, em nome dessa impossibilidade de dar continuidade à linha do próprio jornal, um jornal de oposição, um jornal que sempre buscou investigar o alto escalão do partido, e muitas vezes as relações entre pessoas do alto escalão e empresas, ou também, além de funções do partido, são também empresários, os editores do jornal, eles decidiram por simplesmente fechar as portas. Por quê? Porque, assim pensou o comando do Apple dele, para se tornar um jornal qualquer, um jornal pró-governo, ou simplesmente um jornal que aparentemente investiga, mas não investiga, não realiza um jornalismo investigativo de verdade, é melhor fechar as portas. Então, até mesmo fechando as portas, nós temos aqui um ato de protesto. Agora, vamos ver mais. Vamos ver mais aí sobre Hong Kong, sobre o fato de ter sido um território controlado pelo Reino Unido até 97, tem mais informações aí sobre Hong Kong, que eu considero que são importantes para a compreensão aí desse assunto. Vamos começar aqui pela localização de Hong Kong. Então, temos através desta imagem o imenso território chinês, e ao sul, ou podemos falar sudeste ou litoral sul, você tem ali um rio, um rio chamado Rio das Pérolas, e na foz desse rio, que é uma grande baía, você tem de um lado Hong Kong, que, como eu já disse, esteve sob controle britânico até 97, e na outra margem temos Macau, que esteve sob controle de Portugal até 1999. Mas aí é uma outra história. Então, está bem localizado, temos aqui um minúsculo território, que se tornou um grande polo financeiro, um dos chamados tigres asiáticos, e então é sobre este território que nós temos que falar mais um pouquinho. Primeiramente, este território, que não chamava atenção pelas suas características naturais, muito menos pela sua extensão, este território foi entregue ao domínio britânico no final da chamada Primeira Guerra do Ópio. Isso se deu em 1842, quando o imperador chinês foi obrigado a assinar o acordo que transferia Hong Kong, inclusive, o previsto na época, transferia para sempre ao domínio da, então, Rainha Vitória. Então, isso se deu no fim da Primeira Guerra do Ópio, 1842. Bom, os britânicos se retiraram do território chinês, mas assumiram o controle, em definitivo, por este pequeno território, na Foz do Rio das Pérolas, como eu já disse. Bom, e aí, no final deste século, século XIX, em 1898, foi feito um novo acordo, um novo acordo, uma revisão do acordo feito em 1842, eu acho que já excedendo aí na profundidade do tema, mas vamos pensar assim, foi feito um novo acordo, posteriormente, ao fim da Guerra do Ópio, um novo acordo, onde Londres assumia o direito de usar as terras no entorno de Hong Kong, inclusive, para a produção de alimentos, para abastecer o próprio território de Hong Kong. Em troca disso, ficou combinado que, após 99 anos, este território seria devolvido, Hong Kong voltaria a ser território chinês. Então, em um primeiro acordo, seria uma transferência em definitivo. Algo próximo de 50 anos depois, então, o final do século XIX, fica acordado que o Reino Unido, então, controlaria por mais 99 anos. Então, chegamos à data, agora, à data de 1997. Portanto, de 1842, fim da Primeira Guerra do Ópio, a 1997, este território esteve formalmente sobre controle do Reino Unido. Quando a data se aproximava, quando a data da devolução se aproximava, obviamente, foram feitas novas tratativas para exatamente ajustar os detalhes para a retirada em definitivo da presença, a retirada, a saída em definitiva dos britânicos. E isso foi feito em 1984, quando a Margaret Thatcher, primeira ministra do Reino Unido, mais conhecida como a Dama de Ferro, negociou os detalhes para a retirada. Então, em 1984, os detalhes para que, em 1997, este processo pudesse ser concluído da melhor maneira possível. E isso aconteceu. A partir do segundo semestre de 1997, o território de Hong Kong voltava a ser controlado pela China, pelo governo chinês. Com uma condição. Qual? Por 50 anos, portanto, contado a partir de 1997, por 50 anos, isso então se estende até 2047, por 50 anos, o judiciário de Hong Kong seria diferente do restante da China. Digamos, leis de Hong Kong e tribunais de Hong Kong. Mantendo o quê? O que não existe no resto da China. liberdade de expressão, por exemplo, o direito de se manifestar. Como eu disse em um outro vídeo, em outra conversa nossa, sobre o aniversário do massacre da Praça da Paz, na China, nunca foi feita uma homenagem aos jovens mortos no dia 4 de junho de 1989. O massacre da Praça da Paz Celestial. Essas homenagens eram feitas todos os anos em Hong Kong. Por quê? Porque conforme o acordo negociado pela Dama de Ferro, mesmo após a entrada, perdão, mesmo após a devolução do território para Pequim, para o controle chinês, ali seriam preservadas as liberdades, os princípios democráticos, o direito de eleger o próprio governador, o direito de se candidatar, o direito de ir às urnas e, obviamente, o direito de se manifestar. Bom, só que as coisas estão mudando e mudando rapidamente. E o acordo assinado com a Margaret Thatcher, a manutenção desse sistema, que podemos até afirmar, uma China, dois sistemas. Por quê? Porque você tem uma China governada pelo Partido Comunista, uma ditadura, obviamente, e um sistema democrático em Hong Kong. Você tem uma China, é difícil até hoje falar uma China socialista, mas uma China onde é muito grande a presença do Estado no capital, o controle do capital estatal, que, ora, passado, foi uma China socialista, e Hong Kong como um sistema capitalista. Então, nesse esquema, uma China, dois sistemas, tanto o sistema, um sistema diferente para Hong Kong, tanto na economia, como também na política, no judiciário. Mas isso está mudando e mudando muito rápido. Vamos lembrar dos protestos que ocorreram em Hong Kong em 2014. Protestos conhecidos como a Primavera Asiática. Lembra que Primavera disso, aquilo é isso, aquilo é outro, né? Primavera daqui, dali, é sempre uma analogia à Primavera de Praga, que ocorreu em maio de 68, quando jovens saíram para as ruas, tomaram as ruas de Praga, capital da então Tcheco-Eslováquia, exigindo o quê? Exigindo liberdade de expressão, liberdade política, liberdade de ir e vir, e etc. Então, nós já falamos em Primavera Árabe e agora Primavera Asiática, também conhecida como Revolução dos Guarda-Chuvas. O Guarda-Chuva, ele era utilizado pelos manifestantes como uma maneira de se proteger das bombas de gás lacrimogênio. E aí acabou virando uma referência, mesmo na ausência das bombas ou até mesmo da própria chuva, os manifestantes iam para as ruas portando guarda-chuvas, em geral, bem coloridos e fazendo um movimento de giro, de movimento, para mostrar que eu não estou simplesmente usando um guarda-chuva, isso aqui é um protesto, o que é permitido em Hong Kong, ou melhor, era permitido. Por quê? Por que dessa revolução dos guarda-chuvas? porque em 2014, o governo chinês anunciou que, rompendo com o combinado de que os valores democráticos seriam preservados até 2047, o governo passaria, então, a interferir na escolha do governante de Hong Kong, restringindo o acesso às urnas, criando impedimentos para que os chineses pudessem votar. Vamos lembrar que nos Estados Unidos existem vários impedimentos também, vários cidadãos norte-americanos por diferentes motivos acabaram perdendo o direito de manter de participar do pleito de uma maneira ou outra se candidatando ou votando, geralmente após ter cometido um crime e ter recebido uma condenação e retomar esses direitos, o direito de votar, de exercer plenamente a democracia nos Estados Unidos. Não é tão simples como pode parecer. Bom, e aí o povo de Hong Kong preocupado com essa intervenção, preocupado com o fim da liberdade, que convenhamos Hong Kong tem um padrão de vida elevadíssimo e DH de Hong Kong está aí entre os dez maiores do mundo, mas o medo de perder a liberdade, perder esse convívio em meio à democracia, claro que cria um verdadeiro pavor. E aí foram para as ruas e havia expectativa ali de uma repreensão por parte das forças chinesas, mas isso não aconteceu. O exército chinês chegou a se instalar no entorno de Hong Kong, mas não avançou. E as manifestações ganharam grandes proporções, começaram inicialmente com jovens universitários, mas logo envolveram seus familiares, colegas e etc. e ruas e ruas foram tomadas, formavam uma espécie de rodízio para não deixar as ruas. Literalmente Hong Kong parou no ano de 2014, de lá para cá em um outro momento tivemos repetições de algo assim parecido, mas na verdade o que as autoridades chinesas estavam fazendo era vamos deixar a população de Hong Kong se manifestar pacificamente enquanto preparamos uma reforma no judiciário e vamos posteriormente pensar as autoridades chinesas tirar esse grau de liberdade que eles têm hoje. Na verdade foi isso que eles estavam planejando e que aconteceu. Bom, vamos lembrar que em 2020 foi aprovada uma nova lei de segurança nacional e essa lei dá às autoridades chinesas mediante situações que são consideradas situações de exceção as autoridades chinesas então têm o direito de prender e julgar um crime cometido em Hong Kong crime como eu já disse numa situação de exceção aquilo que não seria considerado crime pelas leis de Hong Kong numa forma de exceção passam a ser considerado crime seguindo a nova lei de segurança nacional o que cria uma insegurança na verdade para o povo de Hong Kong por quê? Porque eu não sei se eu posso ir para as ruas porque eu sei que em Pequim em Xangai eu não posso eu sei que se eu fecho uma rua se eu interrompo a movimentação o trânsito urbano eles vão me prender eles vão colocar nas minhas costas um prejuízo bilionário causado pela minha manifestação e como eu não posso evidentemente ninguém pode arcar com essas somas exorbitantes a pessoa acaba presa vai para as piores prisões trabalho forçado geralmente não chega a cumprir a pena o óbito vem antes do período determinado para pelo devido crime se é que podemos entender como crime bom então agora funciona assim 2020 para cá nova lei de segurança nacional você está fazendo exatamente aquilo que sempre fez por exemplo 4 de junho eu vou me manifestar vou manifestar minha solidariedade aos jovens que morreram aos seus familiares aos envolvidos no massacre da praça da paz não não vou mais por quê? porque eu não sei como as autoridades chinesas vão entender essa minha postura pode ser daí a insegurança jurídica que eu caia nessa situação de exceção vou ser privado da minha liberdade e serei julgado em um tribunal chinês e não de Hong Kong perante a justiça chinesa leis chinesas e não a lei de Hong Kong e agora este ano aqui como diz essa matéria China reforma o sistema eleitoral de Hong Kong e restringe o poder da oposição então essa reforma do sistema eleitoral significou uma ampliação do número de cadeiras no parlamento de Hong Kong porém boa parte desses parlamentares serão parlamentares escolhidos pelo partido comunista uma outra parcela escolhida por empresários do de Hong Kong e a menor parcela será escolhida pelo eleitorado ou seja pelo povo de Hong Kong então essa reforma tira da população o direito de ter o controle de ter a maioria dos votos de ter a sua vontade expressa nas urnas de ter o parlamento de Hong Kong formado de fato por aqueles eleitores de Hong Kong agora daqui pra frente o que menos conta é a vontade do eleitorado de Hong Kong e somado a isso somado a isso temos a prisão dos editores e a apreensão dos bens e a impossibilidade portanto da manutenção do principal jornal de oposição então a gente pode ver que existe todo um plano todo um plano para minar a democracia existente em Hong Kong e que o combinado seria da sua manutenção até 2047 você prende lideranças vários líderes do movimento da revolução dos guarda-chuvas foram presos vários outros opositores então eu estou tirando o papel do eleitor eu crio essa insegurança jurídica quanto a possibilidade de uma manifestação e eu acabo com o principal jornal de oposição essa basicamente é a maneira que o partido comunista encontrou para estender os seus domínios sobre esse importantíssimo território o governo do reino unido por sua vez dá a impressão que não tem condições geopolíticas de bater de frente com o partido comunista e exigir o cumprimento do combinado até 2047 já o partido comunista alega que sim ele preserva os direitos políticos os direitos democráticos mas que em nome da sua segurança nacional certas exceções devem ser garantidas o partido comunista tem o direito em casos excepcionais de agir da maneira como está agindo agora o que é um caso excepcional fica aquele medo eu tenho medo de que o meu discurso caia como uma exceção uma excepcionalidade e aí vou eu acabar numa prisão chinesa com certeza tudo que eu não gostaria e assim a gente vê a democracia infelizmente desaparecendo o governo do Joe Biden governo norte-americano também não chegou a um envolvimento intenso quanto a esse tema é uma prioridade do Biden pelo menos era uma prioridade na sua campanha vamos ver o que vai fazer não creio que vai fazer muita coisa nós já vimos isso acontecer em outras áreas não exatamente desse jeito mas em outras áreas que a China vem impondo o seu controle por exemplo sobre o Tibete sobre a província iogur onde vivem os muçulmanos chineses lá simplesmente hoje temos mais de um milhão de iogures cumprindo penas no que eles chamam de colônias de reeducação não é nada mais do que lavagem cerebral misturado com trabalho escravo e o Trump falou em algum tipo de retaliação para minimizar para que a China passe então a respeitar os direitos humanos mas quando a gente vê Estados Unidos falando nisso parece que não soa de uma forma muito verdadeira mas é isso aí vamos lá vamos agora então encerrar o nosso primeiro semestre e logo logo estaremos de volta vamos aproveitar para descansar um pouquinho também que a gente precisa e vamos nos mantendo atualizados tá certo então é isso tchau para todo mundo um bom descanso e que tenhamos aí um bom retorno até mais gente um beijão para todos tchau tchau